É, mas esse jogo basicamente assim, tu tá preso no teu apartamento já faz cinco dias. As portas e as janelas não abrem e tu tenta falar com as pessoas de fora batendo na porta, gritando e ninguém te ouve. E daí tu entra nesse mundo dos sonhos que tu vai descobrindo o que tá acontecendo. Por que que isso tá acontecendo contigo? Dá pra ver as pessoas lá fora, os bonecos de The Sims 1 lá fora. Cada um com sua vida. Ela tá entardecendo agora. Olha o balão lá! O balão do Robby. O balão todo sangrento. Será que as pessoas tão vendo isso ou é na minha imaginação? Isso é bem tenso. As pessoas tão tudo normal lá fora. Esse jogo... Tem uma vibe... Eu falei, né? Mas esse jogo tem uma vibe muito sonho, assim. Tipo, tu... O que que é isso? Acho que é da... É do chuveiro. É aqui. É do banheiro? Eita, nós! O que que houve aqui? Ai, meu Deus. Não chora. O que houve aqui? Explodiram o bebê. Sangue. Tá manchado de sangue. Cheira horrível. Que nem aquela... Aquela sala da prisão. Coberta de água. Na prisão cilíndrica. Tenso. Só isso que eu falo, tenso. Imagina o cara tá ali, ele... Tenso. O cara já tá tão vacinado, né? Dessas... Desses acontecimentos loucos. Ai, eu vou salvar o jogo antes que aconteça alguma coisa. Esse jogo tem muita... Somzinho. Tipo, eu tô ouvindo um cara agora. Acho que eles tão conversando lá fora. Vamos ver. Não sai. Vamos ver. Olá. Como é que tá indo aí com o apartamento 302? Bom. Eu acabei de tentar abrir. Mas parece que tem alguma coisa bloqueando de dentro. De qualquer forma. Essa não é a primeira vez. Quer dizer... O cara que vivia aqui antes... E não foi só ele também. Tem algo de errado... Com todo o complexo de apartamentos. Não diga isso. Você tá me assustando. De qualquer forma, eu coloquei um recado embaixo da porta. Não se preocupe muito com isso. Tem muitas coisas estranhas nesse mundo. O cordão umbilical que eu mantei na caixa do meu quarto. Nossa. Ultimamente, começou a cheirar horrivelmente. O que? O cordão umbilical? Ah, esquece que eu disse alguma coisa. Isso é muito... Mas ainda assim... Esses barulhos... Muito específico, né? O cordão umbilical que eu mantei dentro de uma caixa no meu apartamento. Esse cara não tá muito bem, não. Tá, vamos ver. Tem um pedaço de papel vermelho embaixo. Esse não é do senhor superintendente. Eu encontrei algo que é extremamente efetivo contra os fantasmas. Salvou minha vida. Estava preso numa grande pedra na floresta perto do orfanato. É uma lâmina... Uma espada... Feita à mão. Ah, uma espada. Com uma coisa de segurar. Feita à mão, em forma de triângulo. Que tem algum tipo de magia escrita nela. Como arma, é pesada e difícil de carregar. Mas, de alguma forma, parece mudar em resposta ao poder das vítimas fantasmas. Golpeie quando a espada estiver energizada. Se você não reduzir o poder deles, seus ataques serão repelidos. Com o que eu sei, só existe cinco espadas em existência com esse tipo de poder. É extremamente valiosa. Essas espadas... Tem que prestar atenção... Tem que usar em fantasmas muito específicos. Não pode usar em fantasmas fraquinhos. Tá, tem um pedaço de papel preso aqui. Vamos lá. Tá manchado de sangue. Ai, o cara me mandou e tá cheio de sangue. Que medo. Ah, é bom saber. Obrigado, superintendente. Esse jogo tem uma vibe... Meio tenso. Vamos salvar o jogo. De novo. Peraí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Vamos guardar a plaquinha. De vigilância, né? Vamos guardar a balinha. E é isso aí. Até agora não apareceu nenhum item de saúde. Eu acho estranho que esse cara... Tipo, o apartamento dele só tem foto dele. Não tem foto da família dele. O que é essa foto aqui? É o complexo dos apartamentos. Eu me pergunto quando foi construído. Eu acho que é um prédio bem velho. Bom saber. Ih, o coelho tá ali. A mulher não tá. Essa mulher sai muito de casa. Eu fico só julgando a mulher, né? Deixa eu salvar aqui. Quanto mais salvar, melhor. Olha só, tá uma hora julgando. Parece muito mais. Deixa eu ver o relógio aqui. Com o relógio parado, meu senso de tempo tá todo embaralhado. Tá todo fudido. Deixa eu ver isso aqui. Olha. Acabou? Só isso? Eita, nossa. Os fantasmas querem que eu saiba do tempo. Mas o resto eles não querem que eu saiba. Tá desligado. Deixa eu ver o que tem aqui fora. O guri segue dançando que nem um louco. A mulher segue na janela. A criança segue na cama. O pessoal não faz muito da vida, né? Olha o balão. Ele tá lá agora. Se bem que se eu tivesse, tipo, num desses apartamentos, ia ser eu sentada no meu computador o dia inteiro. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Agora eu não sei o que vai ser agora. Eu não sei. Esse pai é o complexo de apartamento. Vamos ver. Ai, estão chorando. Meu Deus. O buraco tá maior ainda agora. Tem muito barulho vindo de dentro do buraco. Quer entrar? Vamos lá. Tem que entrar? Não tem o que fazer, né? Agora eu não lembro o que que veio. Vamos ver. Eu acho que é os apartamentos. Mas eu posso estar errada. Ai, acho que é os apartamentos. Esse jogo. Meu Deus, que barulho é esse? Mas que barulheira é essa, meu Deus? Meu Deus. Onde é que eu vim parar agora? A vibe desse é bem diferente. Sim, é uma vibe meio... Tu não tá na cidade lá, né? Parece meio sonho. Tu tá em sonhos. Entrando em pesadelos. E é uma vibe meio... Como é que eu posso dizer? Ela é calma. Mas ela é bem hostil. Eu não sei explicar muito bem. Eu tava dizendo no começo da live que... Tem um monte de gente que passa mal com esse jogo, né? Tipo... Tem uma coisa muito... Tensa nele. O que é que um carro tá fazendo aqui? Uma coisa muito pesada com esse jogo. Ah, dá pra subir? Não. Mas que barulheira é essa? Tô matando uma criança? Tô matando um macaco. Eu não sei o que tô matando mesmo. Ai, mas apareceu um macaco. Eu odeio esses bichos. Eu odeio esses bichos. Eu vou te matar, senhor. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Aqui é assim. Mexeu comigo, mexeu com... Com Deus. Pisa nele, pisa nele. Meu Deus, mas tão atirando em quem, hein? Eu me pergunto o que o... O cara que criou os barulhos desse jogo pensa... Pra botar nesse jogo. Isso não é um barulho normal. Tipo, não é um barulho de um bicho. Sei lá o que é isso. Ai, o cara caiu de 10 andares. Ai, onde diabos eu tô? Você é uma pessoa de verdade. Ei. Você é o cara que vive do outro lado. Sim, meu nome é Henry. Eu sou Richard Brintree. Do 207. Que diabo aconteceu com a gente? Aquele buraco? E esse mundo maluco? Mas, se você está aqui também... Então, deve ter algo de errado com todo o complexo de apartamento. Isso deve explicar o que aconteceu com aquele outro cara também. Que outro cara? O cara que vivia no 302 antes de você. Um jornalista. Ele desapareceu um dia. Ele ficou bem louco no final. Se trancou no seu apartamento e não saiu. De qualquer forma. Eu vou dar o fora daqui. Você deveria também. Se você sabe que é bom pra você. Espera. Toma cuidado com aquela criança. Típico jogo de terror. Não vamos juntos. Vamos nos separar, né? Ih, tem dois. Eu não sei o que eu vou fazer. Espera aí. Meu Deus, minha gente. Tem dois. Ai, sai. Eu vou fugir. Eu não enfrento dois, não. Ei, sai da porta. Ai, meu Deus. Ah, tá. Acho que eu sei o que é isso. A porta tá trancada. Tá, tá, tá. Meu Deus. Essa é a espada da obediência. Que o cara tá falando. Essa espada estranha está presa no seu estômago. Está segurando alguma coisa na mão dele. Pegaram o item na mão? Sim. Peguei a chave do fantasma. A chave que o fantasma estava segurando. Tá, vamos pegar a espada. Essa espada é muito importante. Eu acho que é o melhor item do jogo, assim. É uma espada extremamente rara. Quando usada em fantasmas caídos, para eles no lugar. Quando puxada, o fantasma é revivido. Então, tipo, essa espada é a única forma de matar os fantasma. Porque esse aqui vai levantar agora. Toma, diabo. Vamos embora, vamos embora. Antes que ele... Ah, achava o fantasma. Vamos lá. Ah, esse lugar é tenso. Eu lembro que esse lugar é tenso, meu. Ah, a Dani demorou, mas chegou. O que eu perdi? Então. Nossa, foi só isso aqui. Tu perdeu dois mundos. O mundo da floresta e o mundo da prisão da água. Ah, o bicho está vindo. Mas, voltamos. Guria, eu... O emulador de Play 2 deu tudo errado. Eu tive que... Eu demorei uma hora para voltar. Ai, meu Deus. Sai daqui, aquele cara. Ai, eu não consigo entrar na porta. Sai daqui. Ai, meu Deus. O emulador de Play 2 não funcionou. Eu tentei baixar outro emulador. Não deu certo. Sempre ficava alguma coisa lerda. Eu baixei a versão de PC. Estou jogando a versão de PC. Ai, meu. Mas que saco esses bichos. E agora está certo. Olha só, está limpinho. Fluido. Não tem nada trancando. É uma maravilha. É, por isso que console é melhor. Console é melhor, minha gente. Console, tu só põe o disco e joga. O computador tem que fazer um monte de gambiar. Eu ia falar outra coisa, mas eu me esqueci. A estante está prestes a cair. Não tem nada interessante. Apesar disso. Oh. Um bastão. Bastão. Como é que você diz? É bastão? Taco. É um taco de alumínio. Oh, esse taco é feito de plástico. É totalmente inútil como uma arma. Mas esse aqui dá para pegar, não? Opa. Taco de alumínio. Vamos lá. Um taco de alumínio. Razoavelmente poderoso. E fácil de usar como uma arma. Ah, então acho que a gente vai substituir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu queria. Não dá para ver o item. Para checar o item. Acho que não. Agora a gente tem um taco. Mas esse aqui é mais comprido. Ah, vamos usar o taco, né? Pois então. Meus sogros vieram jantar com a gente. Por isso demorei. Mas vamos rever a live para ver o que eu perdi. Ok. Eu até fui no mercado. Eu fiz um monte de coisa. Até baixar o Side Hill. Arrumar. Não sei se vai ficar na live agora. O pessoal ainda está aí. Tem todos os tipos de coisas de esportes aqui. Mas nada particularmente interessante. Pô, tem uma espada, mas não pode usar. Sim, é que... Tipo, na real tu pode usar ela. Mas só quando o fantasma está caído, né? Eu vim daqui? Ai. Acho que eu não vim daqui, né? É, só quando o fantasma está caído. E tu... Meu Deus, o que é isso? Ele fica preso no lugar, né? Mas é recomendado usar essa espada só para fantasma muito, muito forte. Que são os que vão aparecer depois. Vai aparecer fantasmas horríveis. Meu Deus. Ai, lá, aquele cachorro de novo. Toma. Vem cá, vem. Vem que eu vou te... Toma. E toma. Vem cá, vem cá. Vem te dar uma... Tunda. Uma tunda. Ai, tem outro. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai, que bicho chato, meu. Eu quero matar. Mata? Isso. Toma. Eu acho que tem mais de um, né? Tem três. Tem... Tá, eu estou vendo um. Ai, der. Tá, parece que a Duny agora pode ficar na live. Sim. Oba. Fique aí, fique aí. Tem muito site real para jogar ainda. Quer dizer, eu não vou virar hoje, né? Não tem como. Ai, aqueles mosquitos. Eu não sei o que é mais chato. Mosquito ou cachorro. Quer dizer, os mosquitos são mais chatos, né? Ai, meu Deus. Mas os cachorros tiram mais dano. Ai, meu. Eu vou matar todos vocês. Não quero nem saber. Sai daqui. Sai. Ai, o que que é isso? É um morcego? O que que é isso? Sai daqui. Toma. Todos os bichos querem me matar. Ai, o que que é isso? É comida de gato suficiente para um exército de gatos. Você achou chave de pegar? Sim. Albert Sports. Mas eu ia comentar... Aconteceu uma coisa horrível nessa pet shop. Tipo, tu vai descobrindo com a história do jogo, né? E o Walter Sullivan, ele chegou metralhando todos os bichos aqui na pet shop. E matou o dono também. Ah, não. Senhor, sai daqui. Sai daqui. Um dos fantasmas é o dono da pet shop. Eu não sei se é aquele... Eu não sei qual fantasma é. Sim, cada fantasma tem uma história. O outro está atrás do balcão. Cuidado. É um mosquito com coronga. É um mosquito modificado de Chernobyl. Um mosquito mutante. Nossa, que lugar louco, né? Não faz sentido. Parece que... Eu estou de cabeça para baixo, né? Ei, eu estou de cabeça para baixo. Hum. Interessante. O que é isso aqui? É um relógio? Vamos mexer no relógio? É um relógio de cabeça para baixo. O ponteiro não está se mexendo. A maçaneta está enferrujada. Eu não consigo abrir. Tá para que serve isso aqui, então? Hum, tá. Não serve para nada. É tipo... Está dando tanto destaque para esse relógio, mas o relógio não faz nada. Acho que não tem nada. O que tem aqui? Acho que não tem nada. É, acho que não tem nada. Vamos voltar lá para os esportes, então. Loja de esportes. Ah, o fantasma está aqui. Senhor, deixa eu passar pela escada, pelo menos. E lá vem ele. Ele está vindo. Ah, ele vem todo disparado. Sai daqui. Sai da frente. Eu quero passar. Sai da frente. Obrigado. Pisa nele. Eu não consigo. Deixa eu passar. Eu quero passar. Obrigado. O ruim desse fantasma é que eles tiram a vida. Tipo, só de ficar perto deles. Ah, deixa eu ver o que tem atrás do balcão ali. Nada? Tá, não tem nada. Ok. Tchau, bichos. É por isso que tinha tanto bicho aqui. Porque era uma pet shop. Tinha cachorro, morcego, tinha tudo. Tinha minha vida. Ah, se pá, eu vou ter que voltar para o meu apartamento para me curar. Ai, sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Esse... Eu ia dizer, eu ia comentar. Esse é um Silent Hill super claro, né? Tipo, não é escuro. Silent Hill são tudo escuros. Olha uma coisa que eu não vi. É um taco de golfe. Parece um... Não sei o que é. Cinco de ferro. Ó. É poderoso e fácil de usar. Mas pode quebrar muito fácil. Ah, melhor nem usar, então. É um saco de golfe. Não tem nada. Mochila de golfe, né? Vocês já jogaram golfe alguma vez na vida? Eu nunca joguei golfe. Opa, o que é que? Mas tem umas carnes ali. O que é isso aqui? Eu não sei para onde eu estou indo. Ai, vai! Eu vou voltar. Não quero nem saber. Ai, tem tanta porta. E o que é essa porta aqui? Ah, tá. Eu usei a chave. Eu vou voltar para o apartamento. Vou salvar meu jogo. Cadê o buraco? Tá aqui. Entra no buraco. Bem overview. Qual é a história desse Silent Hill? Tipo, o que o cara tem a ver com a história e tal? Eu nunca joguei tão bem golfe. Ninguém nunca jogou golfe. Eu acho que... Sarru. Nunca joguei tão bem. Sarru. Opa. Ei, tem alguém aí. Ô, Dani, tu não viu o balão do Rob? Do coelhinho. Tem alguém batendo. Alô? Abre aí. Não dá para abrir. É melhor checar a sua vizinha em breve. Viu que agora tem novas palmas. Palmas de mão ali, ó. Palmas de mão com sangue. No começo só tinha... Espera aí. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatorze, quinze. Agora dezesseis, dezessete, dezoito. Tem dezoito palmas agora. Então. Eu ia comentar a história do... É, perdeu o balão. Perdeu o balão do Rob. Deixa eu aceitar aqui. Será que ele vai aparecer? Ah, não. Era um balão... Tipo, um balão... Daqueles... Bem grande. Com... Cheio de sangue. Eu não sei se alguém estava vendo aquilo ou era só eu. Mas eu ia dizer, a história desse jogo é... A história desse jogo é muito boa. Tipo, comparado com os outros Silent Hills. Tipo, eles também têm história boa. Mas essa aqui, eu não sei. Ela é muito divertida. Assim. E ela é legal de descobrir também. Mas, meio que resumindo. A história gira toda em torno de um assassino. Chamado... Eu vou guardar isso aqui, eu acho. Um assassino chamado Walter Sullivan. E ele é mencionado primeiro no Silent Hill 2. E ele... Era uma criança que morava no orfanato do Silent Hill. Só que era um orfanato que era o culto, né? O culto cuidava do orfanato. Era tipo uma fachada pra criar seguidor. E... Matar criança. E sacrificar criança, umas coisas assim. E... Meu Deus, é muito... É muita história. Mas esse cara, tipo assim. Ele nasceu nesse apartamento que eu tô. 302. Só que a família dele abandonou bem... Bem no momento que ele nasceu. O pai e a mãe dele foram embora. Daí ele foi adotado pelo culto, né? Do Silent Hill. Foi morar lá em Silent Hill. E o cara... E fizeram tanta lavagem cerebral nele. Ai, sai da frente! Tem um cara aqui. Fizeram tanta lavagem cerebral nele. Que ele acha que o apartamento é a mãe dele. Olha só. Olha o nível. Ai, o bicho tá vindo. Ai, vou matar ele. Só pra ele não me encher o saco. Ele acha que o apartamento é a mãe dele. E daí ele tá meio que tentando fazer um... Um ritual pra... Nossa senhora. Ele se juntar com o apartamento. Porque, tipo... Ele não pode ficar lá. Porque tem gente morando lá. E as pessoas expulsam ele. Ele já tentou ir várias vezes. E aí ele quer se juntar com a mãe dele de novo. E daí ele tem que fazer um ritual que ele mata 21... 21 pessoas. E os fantasmas que tu encontra durante o jogo... São... Algumas vítimas dele, né? Cada uma tem que morrer de um jeito. E eu... Ai, meu Deus. Pra deixar que o chat falou. Ah, devia ser lindo. É, mas... Agora sei o que eu tava falando. Ah, sim. Cada vítima tem que ser morta de um jeito, né? Tipo, as 10 primeiras vítimas ele tem que matar elas e tirar o coração. E daí a 11ª vítima tem que ser ele mesmo. Daí ele se matando ele vai pra um... Meu Deus. Tá, vamo ver a que aconteceu. É muita história. Mas é muito boa a história. E pra onde eu tô indo? Como é que tem um elevador no meio... No meio do nada? Olha o cara ali. O cara não me viu. Você é a criança que ele tava falando? Você vive naquele apartamento também, então, né? Diga. Você parece muito aquele cara que eu encontrei... Espiando por aí. Tá. Aquela criança, ele é o assassino em série. Aquela criança. Só que ela é uma versão inocente dele. Ele meio que se separou em duas almas. A criança é a versão boa dele que só quer ficar com a mãe dele. A forma inocente dele, né? Opa. O elevador não tá aqui. Dá pra chamar? E o assassino em série tá atrás do resto das vítimas. Ele tá, tipo... Ele virou um super fantasma agora. Ele pode andar pelos mundos pra matar as pessoas. E... A última vítima, a vigésima primeira vítima, sou eu. Que é o observador. Eu sou a pessoa que tem que testemunhar tudo o que tá acontecendo. Porque cada vítima dele tem que ter um propósito, né? Tipo, aquela mulher que morreu no metrô, ela era vítima da luxúria, né? Então, ele tinha que matar alguém... Alguém, tipo... Esqueci a palavra. A pessoa que gosta de dar pros outros. De namorar, sabe? E assim vai. E assim vai. É muita história. Nossa, eu falei bastante, né? Vamos lá. Eu nem sei pra onde eu tô indo. Vamos lá. Ah, os macacos tão aqui. Eu não sei porque eles riem que nem macaco mesmo. Tá trancado. É, muito engraçado, né? Parece que eu tenho em chines aqui. Tá, eu vou te matar, tá? Tu tá rindo muito. Não é pra rir. Não é pra rir. Não é pra rir. Não é pra rir. Não é engraçado. Desgraça. Tá quebrado. Ah, os cachorros. São três cachorros. São três cachorros. Eu vou andar em zigue-zague. Eu acho que eles não gostam quando eu corro. Ah, merda. É muito cachorro. Eu vou usar... Eu vou usar minha pistola. Não adianta. Eu vou usar... Como é que... Tá, vou... Vai, vai, morrer. Vou usar minha pistola. Não adianta. Agora tu e eu mato com o bagulho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te matar. Toma aí. Não quero nem saber. Tu e seus amigos... Ai, tem mais bicho vindo. Ô, senhor, sai daqui. Senhor, sai daqui. Sai daqui. Toma. Cala a boca. Vai apanhar. Cala a boca. Até parou a música. Pisou no popotinho dele. Mas então... Então isso aí não é Silent Hill. É Silent Hill. Porque é tudo relacionado com a cidade. Tipo, o cara foi criado no orfanato do culto. Né? De Silent Hill. É só o vilão que veio de lá. É, na real ele nasceu nessa cidade. Mas ele foi criado lá. E tem vários mundos que eu tô andando agora. Tipo, a floresta é em Silent Hill, sabe? Ai, volta e meia eu vou... Ai, tem muito bicho, minha gente. Volta e meia eu vou... É, são quatro. São cinco. São cinco. Deixa eu passar. São cinco bichos. Meu Deus. E o bicho tava segurando o taco de golfe lá. Não ia nem tentar. Opa. Eita. O que que é isso aqui, minha... Tem lugares nesse jogo que só fica, tipo... Ok, eu não sei o que falar. Ai, meu Deus. Ah, aqui. Tem alguma coisa aqui? O fantasma vai vir correndo, com certeza. Ai, ficou louco o controle. Tá, foi. O que que é isso? Não tem nada aqui. Tipo, tem muita relação com... Tipo assim, ó. Tem muita relação com os Silent Hills antigos. A mulher do culto que fez lavagem cerebral no vilão, no assassino. Ela é a mulher... Ela é a vilã principal do Silent Hill 1. Que ela... Ela é uma das membras do culto, né? Ela é uma das... Líderes. Daí, ela ia lá no orfanato, volta e meia, e... Via o que que as crianças tavam fazendo, né? E ela conheceu o Yuri Walter, né? Tipo... Ah, tua mãe é um apartamento. Tua mãe é um apartamento. E ela ensinou as coisas... O ritual, né? De fazer os fantasmas. Lá, e... Parará. Olha o machado. Que maravilha. O superintendente do apartamento que eu moro é o pai do... É o pai do protagonista do Silent Hill 2. Olha só. E tem mais coisas que eu vou me lembrar. Tá. É uma mesa de chinuca. Parece que eles estavam no meio de um jogo. E aqui? Não? Opa. Eles... Eu tava até lendo um arquivo aqui. Não lembro qual era agora. Mas eles falaram da Alessa. Da agulhazinha, né? Do Silent Hill 1. Tem um recado aqui. O chefe disse que o número dessa vez são os quatro últimos dígitos do telefone da loja. Mas o número de telefone está escrito no... Na placa no telhado. Olha aí. Qualquer um poderia ver da rua de South Ashfield. Isso realmente tá ok? Tá. A gente já sabe. É a placa que tá lá no meu quarto. Tipo... O outdoor é enorme, né? Vamos ter que ir lá ver. Era 37 alguma coisa. Ai, que isso, meu? Vai, sai daqui. Não sei por que tem essas lesmas aqui. Tá. Vamos entrar. Vamos voltar pro quarto. Bala, vai o cerebral mais forte que é a universal. Oculto é assim, né? Que doideira. Nossa, queria muito fazer uma tatu da Alessa. Bá. A Alessa é muito foda. Bala aqui. Pode fazer vários tatu da Alessa. Agora eu não consigo pensar uma legal assim. Mas acho que tem vários legais que dá pra fazer. Ah, tem que ver o outdoor, né? Deixa eu ver. Não, eu quero olhar pra fora. Eu quero fazer o símbolo do culto. Olha lá o balãozinho, olha lá. Do Rob. Eu quero fazer o símbolo do culto nas minhas costas, mas... Não dá. Não dá pra ver. Ih, tinha outra que eu queria fazer. Agora eu não lembro. Eu não tô lembrando hoje das coisas. Olha lá. Tá, vamos ver. É 37, 50. Vamos tentar ligar pra esse número. Vamos ver o que acontece. Ah, a Dani disse pra gente ligar antes. 5, 5, 5. 37, 50. Oi? Jesus. Esse barulho agora, o que foi isso? Bom, obrigado pela informação, fantasmas. Eu queria fazer uma make com as outras versões, sabe? Tipo, a boia ruim. Ah, balãozinho. Com certeza não é Jesus. Ai, tadinha da Alessa. Mas, tipo, na real, essa... Olha ali, ó. Eles estão brigando. Esse aqui é o pai do James, o protagonista do Silent Hill 2. Por que eles estão brigando? Com quem ele está discutindo? Get out of here. Não, you get out of here. Você sai daqui. Eu não sei com o que ele está brigando. E eu acho que a mulher não está ali, né? Vamos ver se ela está. Eu ia falar que essa coisa da versão boa e da versão má da Alessa é só no filme, né? Porque, na real, ela... Ela está olhando para mim de novo. Na real, ela separou em duas partes. Mas não é a parte boa, é a parte ruim, né? É a parte... A parte renascida, a parte bebê, né? Que o protagonista pegou no primeiro jogo. E a parte que está lá sofrendo na cama. A parte adolescente, né? Com certeza... Mas o 3 não aparece ela também. É, poderia ser... A memória de Alessa, né? Mas seria... Não... Acho que não é tecnicamente a parte ruim dela. Porque é que nem o nome. É uma memória, né? É tipo uma parte que a Heather quer... Hum... Meio que acabar, assim, com... É tipo... Tipo assim... O que eu estou falando agora não é o correto. Não é o certo. Porque Silent Hill é muito... Como é muito simbolismo, né? É muita especulação. Tipo, cada pessoa tem sua própria interpretação. E eu acho bem legal Silent Hill. Cada pessoa pode ter sua própria interpretação. Dos eventos. Mas eu... Não... Mas essa coisa da parte ruim e parte boa... Eu acho que é só do filme mesmo. Tá, 37,50. Tipo, não é uma coisa explícita nos jogos, assim, sabe? Não é uma coisa... Opa. Ah, eu lembro dessa parte. Olha... Presta atenção. Os bichos... Eita. Olha o bicho, tá vindo! Ah! Ele vai vir correndo. Olha só, ele vai vir com tudo. Sai daqui! Sai daqui! Ele tá no meu encalço. Sai daqui, senhor. Olha só. Ele veio que nem Fórmula 1. Sai, senhor. Olha as pernas dele. Ai, meu... Meu Deus, tá saindo do analógico. Sai daqui! Meu Deus, quanto a escada eu tenho que subir. Ai, o bicho vindo ali! Olha ali! O bicho tá batendo a cabeça. Sai daqui! O senhor... Senhor, eu me deixo em paz. Ai, tá vindo dois! Ai, meu Deus, tá saindo do analógico mesmo. Eu tô girando tanto o meu dedo. Parece uns carrinhos de Fórmula 1. Meu Deus, quando é que eu vou chegar? Meu Deus, é muita escada. Ai, cheguei. O teto tá aqui. Senhores, me deixem em paz, por favor. Tchau, falou. Ó, o que que é isso? A porta... É a porta número 217 do meu... Do meu complexo de apartamento. Entra aí de uma vez! Tem uma placa, remover. Placa do caos. Ah, tá. Vamos lá. Eu sou Antana louco. Sempre que a gente encontra uma dessas placas, alguém morre, né? Ai, que horror essa morte, né? Ai, que horror. Ai, que coisa horrível. Meu, desliga a tomada. Uma criança. Como é que tu tá vivo ainda, meu? Ai, tira da tomada. Não dá pra cortar a energia disso aí. Aquilo não é uma criança. Aquilo ali não é uma criança. É o homem 11 de 21. É, tipo, o Walter, que nem eu falei, o Walter, ele teve que se matar. Quando ele matou 10 vítimas, ele teve que ser a 11ª vítima, né? Daí, ele foi a vítima décima... É isso aí. 11 de 21. Bah, o cara... Meu Deus, não dá pra tirar da tomada aquilo ali? Mas eu nem sei se o cara conseguiria sobreviver depois, né? Mano, é séria a memória dela. Eu nem lembro do filme. Haha, falo mais daquela parte do 3 da memória mesmo. Fazer uma tatu tipo... Sim, nossa, por favor. Faça. Pra mim, o meu chefão preferido é a memória de Alessa. Do Silent Hill 3. Velão preferido no geral, né? Do Silent Hill 3. Aquele carrossel é muito triste. Tá, e agora o cara... Se fodeu, né? Parece outro capitão. Na cabeça. É que nem aquele caso de 10 anos atrás. É, o caso do Walter Sullivan. Mas o Sullivan tá morto. Eles até conseguiram o corpo. Deve ser um copycat. É, mas ainda assim... É um cara que tá fingindo ser o Walter, né? Mas na real é o Walter mesmo. Ih, o coelho segue ali. Ah, a mulher tá se... Ela tá se arrumando pra festa. É, no começo do jogo ela falou... Ah, espero que minha sorte mude depois da festa. Ela tá se arrumando agora. Vamos salvar o jogo, pelo amor deus. Opa, peraí. Ah, meu Deus. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu salvar aqui. O Autobot cobrava o que tu falou, bicha. Meu Deus. O Autobot é um fresco. Só um pouquinho. Permitir. Pronto. Pode falar, bicha. Não tem problema. Tá, deixa eu voltar pro jogo. É isso aí. Ah, eu tenho que abrir o chat de novo. Pastrano. Peraí. Ai, agora... Só um pouquinho. Pronto. Eu vou fazer o tatu de tanto que eu odeio matar esse vilão. Eu esqueci da bicha com o X. A última vez que eu joguei, eu desisti de tanto que eu morri pra aquela bicha. Sim, eu lembro. Eu lembro de tu falando. Ah, segue brigando. Não vou ver. Amacipar... Eu não sei. Eu tava pensando... Que tu podia matar ela com arma branca, se pá. Com a katana. Eu acho que eu mato ela com a katana, geralmente. Olha o buraco. Olha o buraco que tá formando o símbolo, ó. O símbolo da ordem. O... O buraco. Esse buraco. Não parece que foi o mando que fez. Tá ficando maior ainda. E mais redondo. Eu acho que eu já vi esse padrão antes. Vai entrar? Vamos lá. Então, gurei. Eu morri tanto, mas tanto que desisti. É, agora que tu tá jogando de novo. Daí tu... Vai juntando mais itens de vida. O Silent Hill 3, ele é bem... Como é que se diz? É meio cruel. Os bichos são sedentos de sangue. Comparado com os outros. E, ó, o Walter. Esse é o Walter. Malvado. Ele tá na... Ele tá na porta da mulher. Vocês acreditariam se eu falasse que tem... Muita, muita guria que tem crush nesse cara? Tipo, as artes desse cara. O meu crush. Ah, eu até entendo, mas... Eu não tenho crush por ele. Parece o meu apartamento. O que diabos é isso? Tá tudo sujo. Vou ter que limpar. Uma dúvida. Ele meio que perde a memória quando volto pro apartamento? Não, ele não perde. Ele tá lembrando de tudo. Tipo, a primeira vez que eu joguei, eu passei naquele boss. Só que quando eu fui jogar de novo... Nossa, não consegui passar. Sim, um... WTF? As pessoas têm crush nele. As gurias, nossa. Ah, e tem gente que shippa... Tipo, esse cara, o Henry. Com o Walter. É sério. Acho que é o chip mais famoso desse jogo. Eu lembrei que eu odeio. Eu odeio essa fase aqui. Tem muito... Olha ali a criança. Tem muito fantasma nos apartamentos. E os bichos estão dormindo? Estão mortos. Mãe, mãe. Ah, sumiu. Ah, meu apartamento, ó. É aqui. Eu tô do lado de fora do meu apartamento. Tem um pedaço de papel vermelho embaixo da porta. Esse... É a mesma forma que eles aparecem na minha porta. Pega, então. Peraí. Ah! É. Porque ele não pega. Acho que ele não quer pegar. Vamos entrar aqui. Ah, eu não gosto. Os apartamentos é cheio de fantasma. Mas agora... Olha. Ah, olha todas essas revistas pornô. Tu quer ler? Ah... Tem um diário aqui. Os últimos meses, o Joseph. O cara da... O vizinho. Ah... Que me deu... Me deu uma revista pornô rara. E parece que ele estava trabalhando super duro. Como assim? Ele disse que se ele encontrasse outra rara, ele daria pra mim. Mas ele não mostrou a cara dele por aí ultimamente. Ele disse... Que ele era um jornalista. Ele está sempre investigando coisas. Mas eu acho que tem algo estranho acontecendo com ele. Ele esteve trancado no seu apartamento. E eu posso ouvir todos esses barulhos estranhos vindo de lá. Primeiro de julho, Mike. Oh, minha linda Rachel. Qual é que é desse papel vermelho? Eu achei que você... Que você escreveria uma nota de volta pra mim. Mas eu acho... Que estava... Talvez estava em outro lugar. Ele pegou junto com minhas roupas. E aquelas eram minhas melhores roupas, Mike. Eu não entendi. Como assim pegou as roupas? O Rachel, ela é uma enfermeira. Nesse jogo aqui. É um pedaço de papel. Esse jogo é legal que tipo... Ah tá, tem que botar embaixo do lado da porta. O lugar desse jogo é que tu... Acho que eu vou guardar uns itens. Olha, tem um machado. Agora que eu me liguei. Acho que eu vou usar o machado. Vou lá guardar... Deixa eu ver se ele é bom. Pera aí. Aqui. Cara, eu vou usar o machado. Pra que serve usar um taco de beisebol? Comparado com o machado. Claro, você conhece os jogos da Puppet Combo? Tô vendo alguns streamers jogando recentemente. São joguinhos de terror simples e retrôndo uma vibe PS1. São mais na temática de terror serial killer. Então, não sei se você iria curtir. Sim, eu conheço os jogos da Puppet Combo. E... Ai... Eu não sei. Eles têm muito jump scare. Eles são muito... Muito grito, muito grito. Acho que eu ficaria com... Muito cagada de jogar. Meu coração pularia, sabe? O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que é a minha máquina de lavar. Oh, mas é sério. Esse jogo da Puppet Combo, eles são muito bons. Muito bons mesmo. Ai, meu Deus do céu. O que fizeram aqui? Que diabos é isso? A secadora tá cheia de sangue. Tá? Não dá pra... Tu não vai abrir? O que que houve aqui, meu Deus? Hum... Tanque cheio de óleo. Ah, tu não vai abrir isso aí pra ver o que que tem aí dentro? Ah, ele não quer abrir. Ah, merda. Isso é verdade. Muito tempo que é assim. Eu vi bastante... Eu vi aquele Power Drill Massacre. Que é tipo um labirinto, né? Tem o Sugar Tunnel lá. Nossa senhora. As pessoas quase morrem quando o bicho aparece. Eu não sei se meu coração aguentaria. Mas eu sei que eles são bons. Eu sei que eles são excitadores. Mas eu não quero sofrer também. Sabe? Eu tô pensando em jogar... Opa, eu não quero pegar tudo isso de babo. Recarrega aí. Eu tava pensando em jogar aquele Cry of Fear, sabe? Eu tenho na Steam. Acho que eu vou jogar. Tipo, ele também é Jump Scare. Mas eu acho que eu conseguiria, sabe? Ah, vou salvar o jogo. Mas será que ele é bem bom também? É até alguns jogos de terror que eu vou jogar. Com certeza. Ah, eu vi o Alan jogando o Power Drill. Sim! Ele passa mal, né? Ele toma um choque, assim, né? Dá pena dele. É sério. Ele passa mal jogando aquilo ali. Eu vi, meu. Eu fiquei até com pena dele. Mas é engraçado. É traje cômico. O que tem aí? Vamos ler o papel. Eu descobri o enigma por trás dos números. 0, 1, 1, 2, 1. Na real é 1 de 21. Em outras palavras, 1 de 21. É isso aí. 1 barra 21. Então, o Walter está planejando matar 21 pessoas. 21 pessoas. Mas ele nunca terminou o trabalho. Ele estava convencido dos assassinatos de Billy e Miriam Locaine. As sétima e oitava vítimas. Depois disso, ele cometeu suicídio na sua cela da cadeia. Ah, eu disse que tem ligação com os outros Science Hill. Esse Billy e Miriam, eles falam num file do Science Hill 2. Tipo, que tu vai lá para uns apartamentos. E daí fala que eles foram mortos pelo Walter Sullivan. Então, tipo, já fala desse cara do Science Hill 2, sabe? O assassinato em série de 10 pessoas chocou o mundo. E ficou conhecido como o caso do Walter Sullivan. Tem dois grandes quebra-cabeças aqui. O primeiro é... Qual era o motivo dos assassinatos? O segundo é... Por que ele matou a si mesmo antes de completar a tarefa? Ele estava simplesmente louco? Dois demais. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ok. Ai, ai. A segunda metade desse jogo, quando começam as assombrações no teu apartamento. Meu Deus do céu. Tipo, o apartamento não é mais um lugar seguro. É tenso o bagulho. Sim, no primeiro vídeo ele desiste. Ele foi gravar o segundo vídeo, sei lá, quanto tempo depois. É, e eu acho que ele foi com os amigos dele, né? Tipo, meu, eu não vou aguentar jogar isso aqui sozinho. Vou chamar os meus amigos. É horrível aquilo ali. É por isso que eu não sei se eu aguentaria, sabe? É uma coisa minha. Tipo, eu gosto muito... Tá, eu gosto muito de jogos de terror, né? Mas, pra mim, o jogo tem que ter uma... Tem que ter uma atmosfera boa. Uma coisa boa, assim, sabe? Eu não sei explicar. Só jump scare pra mim, acho que não rola, sabe? Peraí, eu vou tomar água que... Hidratem-se, por favor. Não esqueçam de tomar água. Eu acho demais pro meu coração também. Eu prefiro o jogo mais história, mais merçambaios também. Tipo assim... Science Hill... Ah, Science Hill é muito bom porque é super silencioso, sabe? E... É uma coisa que... Peraí. Esse cara é o... Superintendente? Ele estava muito mais novo nessa foto. Tem uma chave grudada na parte de trás. Pega, então. A chave do superintendente. Ah, ok. É uma foto do superintendente quando ele era muito, muito mais novo. Ele tá arriscado ali, né? A cabeça da outra pessoa. E essa aqui? É a foto de uma enfermeira. Diz... Eu amo você nela. Tem uma chave grudada nas costas. Ok. A parte de trás. Chave da... Do armário. 106. Eu nem sei onde é que a gente tá. Deixa eu ver. A gente tá no terceiro andar. Como é que eu não me liguei nisso? Tem... Ah, revista pornô espalhada pelo chão. Que que isso? Que barulho é esse? Sério, me deu um arrepio. Tem a magazine aberta. Começou um barulho, meu. Ensinando desespero. Casa do desejo. Ó, essa casa do desejo é o orfanato de Silent Hill. Que o culto comanda. Wish House. Um orfanato nos arredores de Silent Hill. Mas por trás da falsa imagem. É um lugar onde crianças são sequestradas e... E... Tem lavagem cerebral. Fazem lavagem cerebral, viu? Eu falei. Wish House. Ela é... Como é que você diz? Gerenciada pela Sociedade de Apoio do Sorriso de Silent Hill. Uma organização de caridade. Algumas vezes conhecida pelo 4S. É verdade que o 4S é uma caridade muito bem respeitada. Que pega as crianças pobres sem casa. E... Cuida delas com esperança. Mas dentro do seu coração. É uma organização. Ritam. Não sei o que isso. Que ensina. Seus dogmas distorcidos. E... Ensina um monte de porra religiosa horrível. O Sr. Smith. Temp. Não sei o que isso. Que vive perto da Wish House. E tem isso pra dizer. Algumas vezes da noite eu posso ouvir as rezas estranhas. E os sons de crianças chorando. Eu fui lá reclamar uma vez. Mas eles me botaram... Me chutaram pra fora. Desde então não mudou nada. De fato. Esse repórter foi... A admissão do repórter foi recusada. Quando ele tentou tirar fotos do lugar. O que exatamente as pessoas fazem... O que exatamente os pessoal lá da Wish House tem pra esconder. Durante minhas investigações. Eu estava prestes a descobrir. No entanto. Uma torre de concreta redonda. Muito suspeita. Parece ser parte da... Dos seus... Ai... Eu esqueci a palavra. Do lugar lá. É deles. É deles o lugar. Infelizmente ninguém estava disposto a nos contar o que que era... Pra que que era a torre ser usada. A gente foi lá antes. É a prisão das crianças. Mas parece que... Mas parece que dificilmente tem algo a ver com a... Com o negócio de criar órfãos. Pode ser... De fato pode ser um lugar... Uma prisão. Um lugar secreto de... Worship. Eu esqueci a palavra. A religião do culto opera a Wish House. É conhecida pelas pessoas simplesmente como a Ordem. É uma religião que é... Profundamente interwoven. Interligada com a história de Sainte-Hill. Mas os seus... Ai... Eu estou esquecendo as palavras. As pessoas que são do culto, né? Acreditam fervorosamente... Que eles estão... Eles são a elite escolhida. Tem um lado negro. Um lado negro e perigoso. Meu Deus. É muito comprido isso aqui. Eu pretendo continuar minha investigação na Wish House. E sobre o culto por trás dela. Eu sempre acreditei que... Falar toda a verdade. E mostrar às crianças o verdadeiro caminho. É o nosso dever mais importante. Joseph Scriber. Esse cara... Esse cara, Joseph, é o cara que vivia no meu apartamento antes de mim. E ele que está me mandando notas embaixo da porta. E eu não sei que barulho é esse. Eu estou com medo. Ai, começou um barulho tenso aqui, meu. Ai. Eu vou embora. Ai, ai, fantasma! Ai, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ai, ai, ai! Tá, deixa eu ler aqui. Escreveram. Meu Deus do céu. Ai, ai. Opa, resumo. Nem sei se vai aparecer um fantasma aqui. Por isso que eu tenho medo dessa fase. Exato. É só a Jumpscare no máximo o FNAF. Algo assim. Só para descontrair. Nossa, o FNAF é um que eu não aguentaria. É, deu um barulho, meu. Se levar susto, você perde. Daí vai ter que levar mais susto. É. Hithan, Pagan, Facilities. Instalações, isso mesmo. Isso mesmo. Instalações. Worshippers, Adoradores. É isso mesmo. Bah, eu esqueci das palavras, meu. Ainda bem que a Dani me ajudou. Sim, eu acho que era o barulho. Eu acho que era o fantasma saindo da parede. Começou a dar uns barulhos bem no fundo, bem baixinho. Daí, meu Deus. Ah, eu tenho que botar a coisa embaixo da porta. A notinha. Põe aí. Não, é aqui. Isso, aqui. Tá, eu acho que eu vou ler quando eu voltar para o apartamento. Viva o Google, porque eu também não lembrava. Ela já estava dizendo que... Dá para mim um jogo com... Opa, travou aqui. Tá. Jogo com... De terror mais... Eu falei uma vez, né? Mais silencioso, mais calmo. Uma atmosfera boa, assim, sabe? Que nem esses Silent Hills, tipo. Tipo, os Silent Hills, eles são considerados os jogos de terror mais assustadores de todos. E eles mal... Não tem jumpscare, sabe? Acho que no Silent Hill 2 tem um. E é muito idiota. Uma coisinha de nada. Ahm... Então, esse é o Walter. Esse é o nosso assassino. O nosso vilão da história. Eu consegui isso da Srta Galvin. Há muito, muito tempo atrás. Ela era mais jovem do que eu na época. Ela parecia tão feliz segurando a mão da mãe dela. Srta Galvin é a minha vizinha, tá? Aqui. Aqui. Eu vou dar pra você. Então, uma das coisas do jogo... Pra quem é vacinado de Silent Hill 4, né? Não pega essa boneca. Essa boneca vai foder a tua vida. Porque... Seu apartamento, na segunda metade do jogo, ele vai começar a ficar assombrado. E essa boneca... Se tu botar ela lá no teu baú do teu apartamento, vai aparecer mais assombração ainda. Então não pega. Deixa a boneca ali. Mas esse Joseph tá tentando te ajudar ou nem? Exato. Silent Hill tá entre os top 10 jogos de terror. E isso já fazem anos já, né? O jogo envelheceu, mas segue com o mérito. Ah, ok. Tá aí sentado de bosta. O vilão do jogo. O Joseph, ele tá tentando me ajudar, sim. A gente vai descobrindo... A gente vai indo pro final do jogo. O cara, ele tá lá no fundo desse mundo, sabe? Tipo, esse mundo que o Walter criou, né? Ele tá lá... Lá no fundo. Lá na... Lá preso. A gente vai ter que... Meu Deus. Tem três cachorros. E a gente vai ter que chegar nele de alguma forma. Ele que vai me salvar. Ele que vai me ajudar a, tipo, como matar o Walter. Ahm... Então a gente mata esses cachorros. Toma! Toma! Vem cá, vem, vem, vem. Vem, pestinha. Vem, vem, vem. E o... TUTUTUTUTUTUTU. Xabau! Xablau! Vem outro, vem. Vamo carregar o poder. Carrega o poder. Ixi! Xablau! Ah, foi fácil, né? Esse machado é muito bom. Ó, carrega o poder. Carrega o poder. Xablau! Toma! É muito bom esse machado. A boneca só serve para te ferrar, sim. Não pegue a boneca. Porque esse jogo tem esse inventário limitado, né? E daí tu não tem escolha a não ser guardar a boneca no baú. Porque uma hora tu vai ter que se livrar. A não ser que tu carregue ela no teu inventário para sempre e perca um espaço no inventário, né? Ah, não vale a pena, não vale a pena. Que barulho foi esse? Opa, o que é isso aqui? Que barulho é esse? Tem muito lixo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o mapa. Tá, acho que aqui tá tudo trancado. Vamos sair daqui. Pera aí, deixa eu ver a chave que eu tenho. Eu não sei qual é a chave que eu tenho. Eu não consigo ver os meus itens? Como é que eu vejo o item? Tipo, examinar o item. Não tem como. Ah, eu não lembro qual era o número. Acho que era... Ah, era a chave do superintendente e o armário... 106, algo assim. Já, vamos ver essa parte aqui. Ah, cheio de carne, né? Ah, os fantasmas estão aqui. Ah, ele tá lá. Olha quem tá aí, ele tá indo embora. Nossa, olha essa coisa na parede. Ah, sumiu. Ah, tem um vindo. Ah, eles estão vindo. Ah, eu odeio esses bichos mesmo. Fica aí, fica aí. Eu vou entrar aqui, tá? Não dá. Ah, tá. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Deixa eles aí. Esses barulhos demônios. Parece uns gatos, né? Um gato com dor de barriga. Oh, o cachorro tá morto. Nossa. Tá todo mundo morto. O que é que matou esses cachorros aqui? O que é isso aqui? Opa. Ahn. Opa. Eu não li. Tem... Ahn. Armáriozinho. Tenna. Não sei o que é tenna. Tem números dos 101 até os 34. Dá pra usar a chave? Opa. O que eu peguei? Cartas? Eu te amo, Rachel. Rachel. Mike. Está cheia de cartas de amor do Mike para Rachel. Só isso? Pra que serve isso? Eu não quero saber. Não dá pra sair. Tá, vamos pra cá então. Principal Superintendente. Ah, tá aqui, ó. Superintendente. Vamos entrar. Não. O item. Isso. Vamos entrar. O que que tem aqui? Tenant. Inquilino. Isso. Eu nunca iria saber disso. Inquilino. Nunca saberia. Opa. Uma chave. Tem chaves pra cada apartamento aqui. Chave de apartamento. Ah, e a do 303 tá sumida. Não tá aqui. É a única que a gente precisa. Ah, a gente vai entrar em todos os apartamentos agora. Cheio de fantasma. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não gosto muito dessa fase por causa do ângulo. Né? Do... Tipo, aqui o ângulo dentro dos apartamentos. Eu não consigo ver o que que tá vindo, sabe? E o fantasma aparece e já era. Ah, tem um computador. Que estranho viver num apartamento sem computador. Tipo, eu não tenho computador. O meu boneco aí. É um diário. A caixa vermelha parece ainda mais estranha hoje. Ela tá... Tá saindo um cheiro horrível dela. É nojento. Mas eu simplesmente não posso jogar ela fora. Já deve... Ela deve tá por aí já faz uns 30 anos. Aquela... Aquele jovem casal estava vivendo num apartamento. Mas aí um dia eles simplesmente desapareceram. Fugiram como ladrões na noite. Eu não sei porquê. Deve ser por causa de problemas financeiros. Ou talvez... Eles se meteram em algum tipo de perigo. O problema veio depois disso. Eles deixaram um bebê recém-nascido. Onde... Da... Onde eles saíram. Eu até achei o cordão umbilical. Meu Deus. E eu chamei a ambulância na hora. E eu ouvi falar que o bebê sobreviveu. Mas eu não sei o que aconteceu com ele. Porém, alguns anos depois. Eu... Frequentemente vi um guri andando pelos apartamentos. Uma jovem criança. Um dia ele simplesmente parou de vir. Mas agora pensando nisso. Eu aposto que ele era aquele bebê abandonado. É uma história horrível. Abandonar um bebê recém-nascido. Tudo isso aconteceu no quarto 302. E o cordão umbilical que eu achei lá. Bom... Eu simplesmente não consigo jogar fora. Viu? A história do... Pequeno Walter. Os pais dele deixaram ele. Eu não sei porque os pais dele foram embora. Porque deixaram ele. Sinceramente não sei porque. Acho que não fala. Ah, é o papel vermelho. Eu não peguei. Deixa eu beber mais lá. Pelo amor de Deus. Ai, agora dá pra abrir todos os apartamentos. 106? Au. Apareceu fantasma. Tá dando barulho. Ai, ai, ai. Eu vou tentar ver as coisas bem rápido. Que barulho é esse? Ah, sou eu andando? Ai, tá. Vamos lá. Meu... O número do meu querido. E tem alguns números que parecem... Como um número de telefone. Tem números que parecem números de telefone. Eu vou apertar os números? Tá bom. Ai, vai chamar fantasma. Tem um telefone tocando em algum lugar. Ah, isso aqui é a roupa da Rachel. É a enfermeira. É o uniforme de enfermeira. O nome diz Rachel. Isso mesmo. Ai, meu Deus. Ai, que susto, meu. Não deu nenhum barulho. Não deu música. Não deu nada. Ai, o bicho tá ali. Filho da mãe. Ai, que medo, meu. Por isso que eu dei esses apartamentos. Ai, meu. Ai, eu tenho medo, meu. Ai, meu. Eu tô com medo. Ai, o bicho tá lá. Onde é que tá tocando esse telefone, meu? Ele tá olhando pra cima. Tem um fantasma aqui. O que que ele tá olhando, meu? Ai, sai daqui. Como é que ele vem tão rápido? Eu vou te matar. Eu não quero nem saber. O pior é que esse fantasma aqui, ele é particularmente mais forte que os outros. Então já sabe. Ah, meu. Não quero nem saber. Não quero jablau. Ele não acertou essa porra. Eu vou te matar. Eu vou te matar, meu. Eu vou te matar. Oh, eu vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Como é que ele aparece tão rápido? Eu não sei, meu. Ai, esse fantasma, ele é o dono daquela pet shop que eu falei que os bichos foram metralhados, sabe? Ai, morre. Ai, ele não morre. Ai, eu odeio esses bichos, meu. Eu vou te... Ai, pelo amor de Deus. Cadê ele? Vem cá, demônio. Eu vou te... Fica caído um pouco, por favor. Fica caído. Cara, ele não vai... Ele não vai cair em nenhuma hora. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Tu tá me atrapalhando. Bah, pior que eu acho que ele não morre, meu. Ai, ele tira muito dano. Eu vou tentar mais uma vez. Se ele não cair... Até a Dani tomou cacaço. Puta que pariu. Que xuxinha. Ele me deu um custo, meu. Tipo, não deu música. Não deu nada. Tá. Fica aí, por favor. Tá, não tem nada aqui. Será que eu entrei aqui e fiquei matando esse bicho pra nada? O que que tem aqui? Não tem nada? Não tem nada. Eu vim aqui pra nada. Ah, o bicho vai levantar. Ai, vai embora. Ai, que lugar horrível. Ai, deixa eu ver aqui mesmo. Não tem nada aqui. Ai, será que eu vou ter que ver um por um dos apartamentos? Esses demônios por aí. O que que é aqui? Hum, tá trancado. Tá emperrada, né? Ai, demônio. Mais um demônio. Ó, xablau pra ti. Xablau. Xablau! Cala a boca. Ai, 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 ai. Ah, o bicho tá vindo. Ai. Aonde? Onde é? Ai, ai, ai. Sai. Sai daqui, vocês. Agora eu tô tensa, meu. Aquele bicho me deu um cagaço. Vocês são chatos. Sai daqui que eu deixo matar esse bicho. Sai daqui. Sai daqui. Ai, travou meu analógico. Tá, foi. Ai, esse telefone não para de tocar, né? E parece que ele não tem lugar de onde ele tá vindo. Parece que ele tá no ambiente inteiro. Ah, não tem nada aqui, sério? Eu entrei aqui pra nada. Meu Deus. Tá, pra que que eu entrei aqui? Pra matar mosquito. Ai, tá. Vamos sair daqui. Da onde tá vindo esse telefone? Ah, deve tá lá do Mike, será? Que barulho é esse? Meu Deus. Ai, vamos ver o que que tem aqui, pelo amor de Deus. Eu tô meio tenso agora. Esse telefone tá me dando nos nervos. Onde é que tá vindo esse telefone? Tá, não tem nada aqui. Ah, que saco, o telefone. Tá, deixa eu ver o mapa. Tá, tem mais um apartamento lá. Vamos ter que ir lá ver. Tá, vamos matar esse bicho aqui, ó. Xablau, xablau. Ó, xablau, xablau. Xablau. Diabo. Ai, muito bom esse machado. Entra aí. 102. O que que barulho é esse? Ah, essas lesmas. Ai, tá cheio de lesmas na cozinha. Tomara que eu não morra. Acho que eu vou ter que voltar pro meu apartamento pra me curar. Trancado, trancado. Tá, não serviu pra nada vim aqui. Os apartamentos não tem nada. E o último? Ah, daí aqui acabou, né? Tá, acabou. Ah, vamos ver se tem algum item ali no fundo. Ah, não. Tem mais no apartamento. Ai, meu Jesus Cristo. Ai, uma shotgun. Ai, é modelo, merda. É inútil como arma. Ai, o bicho tá vindo. Ai, qual é que tá vindo agora? Ai, é aquele lá. Ai, vou embora. Tchau, falou. Ah, pior que deve ter coisa boa lá. Mas aquele bicho tá lá. Ai, meu Deus. Acho que eu vou ter que ir, né? Ah, não tem coisa em bordo aí? Ai, que saco de telefone. Eu tô falando bicho, telefone. Ai, meu. Sério que eu vou ter que lidar com esse bicho. O pior é que ele tira muito dano. Eu vou ficar presa com ele aqui. Tá, vamos ver. Vamos ver. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Pera aí. Tem uma coisa escrita. Meus olhos e pele estão coçando muito. Aquele gato estúpido no vizinho fez minha alergia ficar louca. Eu fiquei tão puto. Eu peguei o meu modelo de arma e... Blasted away. Eu atirei na coisa? Foi tão legal. Ah, ele matou o gato. A propósito, aquele revólver que o Richard no 207 carrega é a coisa de verdade. Aquele cara é perigoso. O Richard foi o cara que morreu na cadeira elétrica, só pra vocês lembrarem. Ai, meu Deus. Sai, deixa eu passar. Sai da... Ele vai matar. Sai! Sai! Eu vou embora. Eu vou voltar lá pro buraco, meu. Ai, meu. Ai, esse controle. Esse cara, ele anda que nem um carro, meu. Eu vou salvar. Eu não quero nem saber. Putz, a pegadinha. Sim, nossa. Eu tava bem feliz. Ah, uma shotgun. Não. Não, não vai pegar. Uma arma falta. Eu vou salvar, pelo amor de Deus. Aquele bicho tira muito dano. Nossa, um salve. Carregar a vida no apartamento enquanto a gente ainda pode, né? Depois não vai dar. Ai, aquele telefone tocando. Onde é que será que tá aquele telefone? Será que tá lá naquele apartamento do Mike? Alguma coisa aconteceu? Ah, eu tenho o recadinho. Tem um padrão de papel vermelho aqui. Foi quatro anos atrás que eles descobriram o corpo do 1221 engravado. Bem na hora eu tive essa sensação terrível que eu não poderia... Que eu não conseguia parar de tremer. A vítima foi assassinada... Foi assassinada seis meses mais cedo, mas o Walter... Estava morto por sete anos. Ele cometeu suicídio três anos antes do assassinato. A polícia acha que é um crime de um cara que tá copiando ele. E estão... Estão chamando de... O caso do Sullivan... Rodada 2. Mas tem algo que está me incomodando. 14 de maio. Ai, meu Deus. Sabe, eu tava pensando em ir até o final daquela fase do apartamento. Mas eu acho que tem muita coisa pra ver ainda. Então... Eu acho que eu vou parar por aqui. Vamos parar a stream por aqui. Deu pra jogar bastante, né? Daqueles problemas no começo, mas agora estamos bem. Então, minha gente, por favor... Cuidem-se. Durmam bem. Se pra amanhã eu viro esse jogo, né? Agora a gente vai pra segunda metade. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra... Pra terminar. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado por ficarem comigo durante a stream. E nós nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho